E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Total Games. Dessa vez estou aqui para trazer mais uma novidade do Farm Simulator 17. É que nós já temos algumas marcas confirmadas aqui, segundo o grupo Change Farms. Elas são aí, vocês estão vendo na imagem, são a Challenger, que é da Valtra, tem uns tratores top pra caramba. A Fendi, a Kramer, a Lely, não sei qual que é a Lely, provavelmente deve ser alguma marca de implemento ou de mexer com Silvicultura, ou também de alguma outra coisa aí que eu não faço a mínima ideia. A Márcia e a Valtra. Bom, o que eu acho que a gente pode esperar, cara? Que vai sair coisa muito boa no Farm 17, vai ter novas marcas show de bola, vai ter novas culturas. A Silvicultura vai estar presente, como eu havia dito no vídeo passado. Vai ter novas culturas como o Girassol, provavelmente vai sair mais. Mas como a gente está bem no começo do ano ainda, eles não lançaram muitas coisas, mas estão dando já uns snack pick aqui pra gente. Então, a Fendi já está presente no Farm desde 2009, a Challenger entrou agora, a Kramer, se eu não me engano, já estava, a Lely, pra mim, é nova, a Márcia é nova e a Valtra é nova, cara. Bom, vamos ver o que a gente vai ter de máquina, velho. Porque a Valtra tem plantadeira, a Márcia tem plantadeira, tem colhedeira, tem trator. Vamos ver, eu espero uma grande diversidade no Farm de Máquinas. E tem outras marcas ainda que ainda não foram confirmadas, como a Farmtech, a Fela, a Homer, a JCB. A JCB, se eu não me engano, é de Silvicultura. A Kemper, a Caverland, eu acho que é assim. A outra ali é a Alemano, sei falar, a Tratra. Nossa, olha o nome dos caras, mano. E a Zetor. Bom, eu vou mantendo vocês informados aí, conforme for lançando as informações. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem com seus amiguinhos aí. É nóis aí, foi!